MÚSICA MÚSICA Amanhã é dia 8 de junho, vai ser o dia da bike. Então eles vão fechar três lugares, inclusive aqui também. Então tá cheio de ciclista, além de já ter cheio de ciclista o ano todo aqui, mas amanhã como é dia, então deve ter um monte de gente inscrita pra isso. Aqui eles até enfeitaram aqui essa rotundazinha com as bicicletas e tal. Aqui pra quem não sabe é Corvara. Corvara fica uma paragem antes de Confosco. Viemos sem Confosco, mas a gente não vai parar. A gente vê. Qualquer coisa a gente vai de novo no próximo autocarro. Uma volta outro dia também. É. Inclusive aqui em Corvara dá pra você ver onde a gente meio que tava. A gente já tava lá pra cima, não tão lá em cima. Mas ali é o passo que vai dar no Val Gardena. Exatamente, é lá o Bike Day. Cuidado aí, irmão. É. Das 8h amanhã até as 14h30 eles vão pra passando aqui. Vai ter um monte de ciclista passando aqui. Bike Day. Vai ter um monte de ciclista passando aqui. Aham. Tá que linda. Isso é Dolomitas. E esse vale aqui, ó. Eu não sei se esse vale chama Groudem, né? Uma coisa assim. Não sei, é carregaço. Tem um nome um pouco diferentão. Mas é só você colocar no Confosco ou Corvara, Altabadia, que você vai achar no Google. E eles tão até montando ali, ó. Vai ter um negocinho ali que eles já tão montando hoje. E amanhã, dia da bicicleta, vai ficar engraçado isso aqui, hein. Eles vão fechar a pista só pros ciclistas. Não vai passar carro, não vai passar autocarro. Até esse horário, das 8h da manhã aqui até as 12h14, 12h14, não vai passar nenhum outro carro, nem um carro, nem nada. Eles vão ficar com a pista toda pros ciclistas. Parece Suíça. Aham. Ó, ali também tem uma parte de... De algum ginásio. Se bobear até a saída de bondinhos, né, mano? Parece. Parece. Agora a gente quer atravessar pro outro lado. Veja, né? Aham. Ó, ali tem um ginásio. Ó, aqui tem umas estrelhas. Sim, sim. Aqui é umas placas de trilha. Co-pradats, sei lá. Confusca, 40 minutos pela trilha. Pescosta, 5 minutos. Parece que tem umas trilhas bem de boa. Aqui, ó. Tem um ginásio ali, inclusive de esqui. Eu acho que é de esqui, de hockey, sabe? Sim. Vamos dar uma olhada depois? Aqui é um lugar bem aberto. A gente vai dar uma voltinha pra cá. Olha essas montanhas, amor. Que lindo, cara. Vou dar um panorama pra vocês aqui em Corvara. Corvara também é bem famoso aqui. Principalmente no esqui também. Tá muito da hora isso aqui. Amanhã vai passar ciclista pra caramba aqui. Tão legal, né, amor? Amanhã deve passar ciclista pra caramba nessas ruas aqui, ó. Olha lá, Maratona das Dolomitas, ó. Vai passar em Gardena, passa em Sela, em Pordói, em Pordó e Campo Longo. Que da hora, velho. Tá muito bem feito de madeira. O guidom, a corrente. Eles colocaram a corrente numa corrente mesmo. Sim. Olha que lindo aqui. Paraíso do ciclismo aqui, velho. E aqui tá Dolomites Italy, alta badia. Até a garrafinha d'água feita em madeira, já viu? Sim. Centrinho de Corvara é ali, pessoal. Tem até uma paragem ali. É o Centrinho de Corvara. Tá cheio de vida aqui hoje. Bastante gente. Bastante ciclismo. E ali em cima é o Passo Gardena. Que passa de um vale pro outro. E vai dar lá pra aquele outro lado, onde vai chegar a Hortes e Santa Cristina. Onde passou o giro da Itália várias vezes também. Não, aqui não. Aqui a gente só vê no inverno. Olha o estádio de Corvara de Hockey. Vamos ver se dá pra ver ele daqui de cima. Se tiver aberto, dá pra ver a parte do estádio. Vamos ver. Essas casinhas de madeira aqui. Espalhadas. Não, que vista. Que lugar, velho. Olha lá o Passo. Tá vendo? E lá em cima era onde a gente ia meio que chegar. Eu vou tentar vir trazer o drone aqui e subir ali pra pegar esse Passo de Valgardena. Filmar pelo menos. Já que o autocarro só funciona. Ó, das 15 às 18 e 21 às 23. Ainda tem patinação ainda, coisa. Ó, a entrada. Vamos ver se ninguém brigar com a gente. Olha um campo de patinação hoje. Arquibancada. Dos dois lados aqui. Escrito alto abadir. Isso aqui deve ferver de gente quando tá em jogo. Só que tá... Tá mal cuidado ainda porque não deve ter tido jogo. Geralmente eles passam aqui carrinho, põem água, temperatura, blá blá blá. Não sei se no verão eles continuam. Mas como tem patinação aqui, né? Que tem uma coisinha aqui de restaurantes e tudo mais. Mas é bem grande, ó. Tá escrito aqui o Alto Ad. Com o símbolozinho das Dolomitas e do cartãozinho nosso. Bem legal, ó. E aquela rede que separa. Legal, ó. Eles colocam aqueles golzinhos lá, assim, em telão. Ó o telão de tipo estádio até que parece estilo NBA. Que aparece as pessoas, sabe? Deve ser bem legal. É tão pequeno. Tá um caldeirão aqui, né? O pessoal da excursão voltando pro autocarro. E aqui, ó. Aqui tem patinação no gelo. Tipo de artístico, sabe? Tá vendo o desenho ali? Tem os moleques mesmo que jogam aqui. Os times. Devem fazer bastante evento. E esse aqui é o carrinho. Aqui, carrinho daqui de fora. Dessa da grama. E tem... Só que deve ser legal ver aqueles carrinhos também trabalhando lá dentro. Maneiro. Agora a gente vai ali mais pro centro da cidade que fica aqui atrás. Vamos chegar lá e dar uma olhada. Ó, tá até escrito ali. Alta Badia Summer. Deve ter... Isso deve funcionar no verão, né, mano? Aqui os bondinhos. Agora tá parado. Tênis, né? É, ó. Esquadras de tênis aqui. Lia de Monte Valbadia. Quadra de tênis do lado da arena de hockey. E tem bastante coisa. Dessa estrutura, amor. Ó, esse aqui deve ir lá pra cima. Deve estar pra andar lá em cima de estar fechado. Mas volta... Deve voltar mais pra frente. É o que eu te falei, sabe? Sim. Ó, aqui pode ir. Não pode. Aqui é autorizado aqui. Só pra pessoas e bicicletas, né? Sim, é certo. Pessoas e bicicletas. É um parquezinho aqui atrás. Nossa, tem tanto lugar aqui pra... Quem quiser fazer trilha, gente, e bicicleta, essas coisas. Corvara, Confusco. É um lugar que você também pode pensar. Se você não for querer sair pra tudo quanto é lugar. A não ser que tenha... Deve ter também. Mas aqui não tem muito pista desse ciclismo. É realmente pra... Ah, sim? Não. Se for fazer aquele parça ali, né? Não, mas é o que você acha. Tem pista aqui também. Ó, isso aqui é pra ciclismo também. Ah, sim. Olha que engraçado isso aqui, amor. Tipo um parque. Aham. Olha lá aquela vila lá. Nossa, bem bonito, ó. Ali atrás, a outra montanha grande. A gente já filmou várias vezes. Ó, é uma piscina panorâmica. Como é que é? Uma piscina panorâmica. Panorama puro. Olha lá, desce ali naquele andar ali. Não, deve ter, amor. Deve ter, sabe? Não ia chamar esse nome sem ter. Fica meio esquisito. A entradinha do parque, amor. As pedras com carinhas. Ali é a igreja. O centrinho de Corvara. Amanhã esse passo com pulongo é 2 horas e 10 de 30. É uma trilha. É muita trilha pra cá também, ó. Só que essa trilha daqui. Ainda passa o pulo longo. Vai passar a bicicleta até amanhã também. Vocês estão, ó. Olha o tamanho dessa. Muito bonito. Muito pólen, né? Bastante pólen. Até vai no olho. Ali tem uma casa a ser construída. Uma igrejinha mais moderna, né? Vamos ali dar uma olhada. Essa é uma pessoa tocando. Eu tô vendo a água. Tá vendo? Saímos da igreja agora. Passa uma tranquilidade aqui, né? Sim. Vou filmar mais um pouquinho de Corvara pra vocês. Ó. As fontezinhas. E a igreja aqui, que a gente acabou de sair. Ó. Via principalzinha aqui de Corvara. Ali vai dar o centro ali na frente. E olha essa vista do meio da cidade aqui, ó. Do centrinho da cidade, você tem as Dolomitas. Vista de vários lugares da própria cidade. Vários chalés. Esses chalés aqui e outros lugares. Ó. Vila Tony. São hotéis extremamente caros. E dos Alpes aqui, que recebem muitos esquiadores, ciclistas. Pessoas do mundo inteiro. Inclusive o 460, que faz esse vale aqui todo. E vai até aquela estação de Confosco que a gente falou lá. E de lá, depois, em julho, se você vier em julho, você consegue sair da... Da coisa, se dá pra lá pro Val de Passos de Gardena. Mas aí diz. Que lindo esse hotel aqui. Marmolada. Olha que lindo esse hotel. Olha esse hotel aqui, que bonito. Olha esse outro hotelzão aqui, que lindo. Cara, é de uma beleza. As estruturas aqui que... Olha a rua principal. Olha a vista da rua principal. Aqui é muito caro, com certeza. Tem estilo de... Pra ficar... É, mas é de estilo de órtice. Estilo de... É muito alpino aqui. É muito... Como é que eu posso explicar? É muito... Não, é muito de esqui. É muita gente que tem muita grana mesmo pra ficar nesses chalés, nesses lugares. Cada lugar desse aqui. Olha isso aqui, ó. Olha o detalhe dessas madeiras. Olha de cada hotel. Olha isso aqui. Olha a vista disso aqui da rua principal. A rua principal te dá uma cadeia de dolomitas aqui. E tem outras dolomitas ali, outras pra lá pra frente. É bizarro. É lindo. E aqui é onde para o autocarro no centrinho. Não, é o Conad. Ah, olha o Conad daqui. Olha a madeira. Tem um chique, nem parece um Conad. Aham. É pra não destoar, sabe? Tipo... É porque nesses lugares, amor, vou te dizer. Nesses lugares, eles têm que manter um padrão, sabe? É o estilo de madeira, é igual você ter que morar em certos lugares que tem um estilo de padrão. Você não pode fazer um... É o Itália, aquelas pessoas... Aquelas coisas que nós já ouvimos. Porque a Itália, lá... Mais lá pro sul, tem aquelas... Sim, as construções têm que ser no padrão da... Não pode desmixer. E olha o Conad daqui. Que Conad lindo. Ah, não é nada. Deixa eu passar aí na passada. As florzinhas aqui, bem cuidadas. É cada carrão aqui também, hein? E aqui, ó, bar bistrô com o símbolo da Audi. E isso é... Esconad me chamou a atenção, hein? Isso aqui podia ser um hotel, Esconad. E um hotel Carice. Eu pensei que você nem tinha visto com a nada. Aham. Olha esse que lindo, ó... O desenho, né? Nossa, na fachada. Até aqui tem uma vista aí. Vista de trás desse... Que coisa linda. Essa madeira envelhecida é muito bonita. A farmácia. Aí você vai ver a visão, igual eu tava mostrando, do lado da farmácia. É as dolomitas, ó. Caramba, que lugar. Por isso que vale a pena. Você vem em Corvara, você vem em Confosco, Altabadia. Você só vai ver... Tudo gratuito no cartão. Tudo gratuito no cartão que a gente passa. De menos comer em restaurante e outras coisas. Gratuito em transporte público. Rezada aí. Mas não tem mais nada, né? Ah, eu queria ir aí, aí vai que... Vamos ali em cima pra ver o que que tem mais. Olha a visão desse com a Nádia. Caramba. A parte daqui de cima, olha que linda essa igrejinha aqui em cima de em Corvara, pessoal. Atravessando o Fonad aqui, ó. Do lado desse hotel, posta Zirman, alguma coisa. Aí você tem essa capelinha aqui, ó. Vamos ali pra ver como é que é. Olha a igrejinha ali. Que igrejinha linda também, ó. Vamos lá agora pra mostrar pra vocês. Olha essa igrejinha. Capelinha linda aqui, ó. O cemitério aqui dessa capelinha. Bora tentar mostrar dentro da capelinha. Que é muito, muito bonitinho. Inclusive a vista, né? Vista direto pras montanhas. Olha a vista dessa capela. Caramba. Ó. Não entendo nada dessa língua aqui. Olha essa madeira, né? O telhado. Tenta afastar a imagem pra mostrar a capelinha. Tudo tem pôr as frescas. Uhum. Vou mostrar ela mais de perto aqui pra vocês. Eu acho que tava embaciado. Já tava voltado de novo, peraí. Ih, embaciado de novo. Ele ainda tá tentando focar. Vamos ver ali. Com a capelinha bonita. Olha os desenhos na parede. É um confeccionário bem ativo, ó. Mais desenhos. Aquilo ali é que é cestas, naquela casa. Sim, é um cestos. Cestos grandíssimos. Cesto feito com aquela armação. Nossa, olha essa vista. Que lindo, cara. Olha aqui. E aqui tem mais um cemitério, já viu? Não, aqui? Não. Olha que lugar lindo. Olha isso aqui. Olha essa vista. Não, olha aquela rodelinha ali de água. Nossa. O senhor nem tem ninguém. Mas é um restaurante, não é? É um hotel, eu acho. Um hotel? Que lindo. Deita na espreguiçadeira ali e fica olhando pro monte. Caraca, que irado. lindo, lindo. Lindo, lindo. Outro hotel também, gigantesco. Tudo em madeira. Aqui também, ó. Albergue, Ládia. Bar, restaurante. Olha que casas lindas. Olha que casas lindas, ó. Tudo em madeira, amor. Tá vendo? Olha o pessoal aqui. Eles geralmente põem essas fotinhas do local, o estilo da dormida. Fotos antigas, tipo do prato. Olha que legal, esse, não sei se esse senhor aqui, ó, é o que tá ali. É ele mesmo da foto. Alô. É ele mesmo. Olha que lindo. Não, a vista absurda. Olha isso. Esse restaurante aqui. Ah, ele tá bonito, hein? Que cabana linda. Aí você vê aqui, a cabana desse lindo, lindo desse jeito. Aí você vira pro lado, é praticamente a vista que eu tava ali do lado, mas cada momento que você anda um pouquinho, né, amor, a vista muda completamente, que o ângulo ou sai as coisas da frente. Porque, por exemplo, ali de trás não dá pra você ver a segunda montanha. Aqui já dá, ó. Apesar dos carros, ó. Que já dá pra você ver os dois, as duas montanhas. É top. Tá cheirando a madeira nova até. Embaixo de pedra. Nossa, muito luxuoso. Muito bonito isso aqui. Não, essa casa tá absurda. Cara, que lindo o acabamento, a madeira envelhecida, as florzinhas. Acho que tem até uma águia ali em cima, você vê? Uma água e um gavião. Ali, ó. Acho que é um gavião. Voando ali. Olha que bonito. Essas panelas aqui. Máquinas extremamente antigas, né? Olha esse carrinho, amor. Que coisa linda. Caraca, véi. Que maneiro. Que irado isso aqui. E ali é aquela casa que eu tinha filmado. Carrinho pequeno. Nossa, que linda. Olha essa casa. Que conto de fadas, cara. Fora a vista. Vê se eu vira pro lado, ó. Fora que ela tá pegando os dois, né? Ela tá pegando o vale todo. Quem tá aqui, ó. Quem tiver daquela janelinha e dessas sacadas aqui, vai pegar todas essas montanhas aqui, ó. Olha só as mesas. Eu digo as mesas quando são essas, sabe? Igual lá da África do Sul, que tem a mesa, tipo, como se fosse uma mesa, assim, gigante. Olha que lindo, ó. Dá pra você ter a visão da cidade todinha daqui, ó. Parece uma Suíça, né? Total. Não perde nada pra Suíça. Você não tem uma... Como é que chama aquilo? Olha lá. O Zig Zag. Ali é o Passo de Val Gardena. Do outro lado aqui já é... Já segue-se pro Val Gardena. Já dá pra ter uma noção, sabe? É o finalzinho do vale. Ali, ó. Tem gente lá em cima já parado. Tem refúgios pra lá. E aí do outro lado você tá no Val Gardena já. Caramba, que lugar. Esse lugar é muito bom. Esse lugar é muito bonito. E essa casinha fofinha aqui, ó. Como é que tem o quintalzinho dessa casa? Sim. Aí você vê umas alfaces. Tudo bem bonitinho, ó. E ali é uma casinha em cima da árvore. É isso, Corvaro. Eu acho que já deu pra mostrar bem pra vocês aí. Tem até o nome ali em madeira. Tem outros nomes em madeira de Corvaro em outros lados também. So, eu acho que já está todo mal窓. Mas somente. Então, vai. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.